Então vamos conhecer hoje mais uma história, mais uma dessas histórias do Tô Faturando. Tô Faturando. Oferecimento Sebrae. Essa é a Cloris, que tá mandando muito bem o crochê nessas peças pra crianças, não é isso? Isso. Como foi que você começou? Bom, eu faço crochê desde pequena, aprendi com minha avó e amo a arte de fazer o crochê. E há dois anos atrás, teve o aniversário de um neto que eu amo demais. E esse neto queria um boneco específico, ele queria o Pokémon e queria a bolinha do Pokémon. Meu neto Kawan, que eu amo a minha vida. Beijo pro Kawan. Então, aí eu disse, vovó faz. E aí eu fiz, amei essa técnica, é a técnica de amigurumi, é uma técnica japonesa, que literalmente significa bicho de pelúcia. Então, todo material é antialérgico, os óleos têm trava de segurança, não dá perigo à criança de jeito nenhum. Ele é lavável. Coloca as redes sociais dela aí, porque ela tá colocando aqui esse material pra gente. É o polvo, né, pra colocar no becinho de crianças prematuras também. Então, ele entra no autoclave. Então, pra vocês verem que além de lavável, ele é muito resistente. Então, não dá perigo nenhum. Nem da criança se engasgar e nem de ter alergia. Muito bacana. Marielza, fala pra gente aí, você que trabalha no Sebrae direto, analisando vários casos. O que dá pra melhorar no serviço? É um caso muito parecido com o da semana passada, né? Eu estava conversando com a empreendedora e ela me disse que realmente ainda não se registrou, ainda não foi ao Sebrae. E a gente pode exatamente dar toda uma orientação de como ela fazer o planejamento pra expansão do negócio dela, pra ver a questão do preço. Ela tem um problema de precificação, que a gente já estava ali procurando uma figurinha. Então, toda uma orientação de precificação... O produto dela vale mais, né? Vale. Vale bem mais do que ela estava cobrando. Eu vi logo essa questão da precificação. É, né? Então, nós temos no Sebrae cursos e orientações, informações que podem ajudar ela a aumentar a produtividade, melhorar a precificação dela, pra estar atendendo o mercado. E também a questão do planejamento estratégico de expansão do negócio. Entendi. Ó, deixa eu pedir uma coisa a vocês. A gente está com o tempo bem corrido hoje, mas se ela topar e ela for ao Sebrae, a gente quer fazer esse acompanhamento. Muito bem. Pra esse... Todo esse processo. Vamos fazer uma matéria mostrando todo esse processo pra quem está em casa saber como é. Beleza? Ó, que bacana. Ó, deixa eu dar um recado agora. Eu quero agradecer a vocês. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade. E eu vou falar justamente do Sebrae.